A exposição reúne cartazes que retratam a história dos últimos 20 anos das mostras realizadas pelo Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, hoje Casa Festa. A ideia é mostrar a importância de divulgar as manifestações culturais maranhenses. Nós temos os cartazes que vêm com esse resgate da imagem dos nossos documentos que mostram como é a cada ano essa semana vai sendo tratada de uma forma diferente. A festa do Divino Espírito Santo, o tambor de crioula, o bumba meu boi e as manifestações das religiões de raízes africanas como o candomblé também vão estar expostas durante os quatro dias de evento. É uma das maiores riquezas que nós temos. O nosso objetivo com a semana, além de divulgar, é mostrar o que nós estamos fazendo, a memória, como é que nós estamos guardando isso, o que as pessoas estão fazendo, o que as casas estão fazendo. A Semana de Cultura Popular do Maranhão, que homenageia o Dia do Folclore, celebrado nesta segunda-feira, tem como destaque ainda o uso desta capelinha, antes aberta à visitação somente no período natalino. Agora, guarda dois santos referências no tambor de crioula e no candomblé. As imagens de São Raimundo Nonato e de São Benedito vão ficar aqui na capelinha da rua Dom Vital durante todo o mês de agosto, enquanto durar a exposição em homenagem à cultura popular maranhense. Já em setembro, vão ser substituídas. Está aberta a visitação, as pessoas podem ir. E o mais interessante que foi um trabalho coletivo, um trabalho de funcionários, todo feito artesanal. As flores são feitas de papel, papel reciclado, certo? E além de ser um trabalho de devoção, é um trabalho de arte. Duas feitas de papel, papel reciclado, интений e de Tchau, tchau.